Mas aí que tá, esse jogo, assim, vocês podem dizer melhor, mas esse jogo ele foi se popularizando porque o Harry Potter é muito grande, cara. Claro. Não teve esse marketing de tipo, tipo, Forspoken. Aham. Por quê? Porque a obra já fala por si só, meu irmão, é um jogo do Harry Potter, tá chegando aí, e aí é fã pra fã, sabe? E não teve isso mesmo, eles poderiam ter, ó, cara, tenha várias possibilidades, sabe aquelas coisas? Aham. Várias possibilidades de história. Mas, de novo, é o que você já falou aqui, que cresce o escopo do jogo, talvez eles não tinham dinheiro. Cara, é que tá, esse jogo era assim, ele tinha que acertar em certas coisas que ele tinha que acertar e ele acertou, sabe? No importante que era o fanservice, ele acertou. Exatamente, foi um fanservice muito bem feito, sabe? Muito bem feito, a gente pôde, porque, é que negócio, Hogwarts é um dos personagens principais do Harry Potter. Tudo de Hogwarts. Então eles tinham que fazer bem aquilo ali, e eles fizeram, então assim... É, e assim, deixa uma coisa clara, assim, a gente, o tempo inteiro aqui, a gente tá separando que esse jogo pra fã é uma coisa, e pro cara que não é fã, ele é outra, isso é fato. Se eu for agora imaginar aqui, pra mim, eu sou um cara que não quero saber, não gosto de Harry Potter, eu vou analisar agora aqui, ó, Hogwarts Legacy como um jogo de ação e aventura com elementos de RPG, porque não é elementinhos, é meio pouquinho mesmo. Ele é um jogo, pra mim, como eu falei, é um jogo nota 7, sabe? Assim, agora pro fã deve ser 10, porque você tem tudo que você queria ver no jogo de Harry Potter. Então é diferente, cara, tem que levar em consideração a proximidade que a pessoa tem da obra. É pra fã, esse jogo é um deleite mesmo. Cada momento, e você vê que eles fizeram isso que você falou, eles se preocuparam com esses momentos. Então o primeiro momento que você vê uma mandrágora, é um momento especial, sabe? É uma aula que ela explica pra você o que que é, e aí você pega, ele grita, igualzinho o filme. E tem uma coisa também, quando você aprende a voar de vassoura, você tá na aula de voo de vassoura, né? Eles pegaram o recorte da câmera, igualzinho o filme, cara. A câmera passa por baixo deles, assim, né? Nos pés deles, mostrando eles de roupinha. Aí eles tem que puxar a vassoura, igualzinho o Harry, tentando puxar, uns não conseguem. Você consegue de primeira, que nem o Harry. Então essas coisas, eles tomaram cuidado pra você que assistiu os filmes, leu o livro, ter um momento especial lá. E eles acertaram nisso. Agora vendeu pra porra, né? Sim, e vai continuar. Vai continuar. Que bom, que bom, porque é um jogo que assim, quando você, cara, pega uma base de fã desse tamanho, e fala, ó, vamos fazer um jogo da sua franquia. Cara, você pega a responsabilidade do tamanho, não sei o que. E os caras conseguiram entregar pro fã o que a maioria queria. Claro que vai ter fã que não vai gostar, mas pelo que a gente tá vendo, né? A grande maioria gostou. Sim, e assim, a gente tá cansado de ver empresas decepcionarem os fãs o tempo todo, né? Resentível, né? Não, e os filmes, séries... Cara, pra mim seria incrível. Porque eu sou fã de Resident Evil, né? É. Então, assim, pra mim é... Mas só um ponto. Se você comparar esse jogo, o lançamento dele com jogos de Star Wars, por exemplo. O Jedi Fallen Order, eu senti um pouco disso, sabe? Pra mim, que sou muito fã do universo de Star Wars, tem momentos lá que são, assim, muito fies com a história de Star Wars. Por isso que eu gostei tanto do jogo. Mas eu acho que esse jogo é até mais, né? Porque ele recria hoggers, que você ama e conhece. O Fallen Order, você não anda nos planetas que você conhece e tal. Eles têm que tomar um cuidado maior, né? Mas esse jogo é muito especial, cara. É, e o Fallen Order, ele não tem esse fator das estruturas, né? Que são icônicas, mas ele carrega com ele muita coisa do Star Wars, né? É o sabre de luz, é a trilha sonora, é o robozinho, é a forma que ele movimenta o sabre, é o barulho do... Do sabre, sabe? É muita coisa. Carrega com ele, né? Que nem o Harry Potter. Se não tivesse Hogwarts... É, total, né? Eu tenho uma dúvida, inclusive. Qual que é a diferença de Hogsmeade pra o Beco Diagonal? O Beco Diagonal é lá em outro canto, é outro lugar em Londres. E Hogsmeade é perto de Hogwarts. Perto de Hogwarts, sim. Mas o Ollivanders tem nos dois lugares? Então, se eu me engano, no filme do livro, não. O Ollivanders não tem Hogsmeade. Ah, ele só tem lá no Beco Diagonal. Só tem no Beco Diagonal. Ah, tá. Eu fiquei confuso, porque eu vi o filme, aí no Beco Diagonal tem todas as lojas que a gente tem em Hogsmeade no jogo. Sim, sim. Só que eu acho que eles transformaram, eles mesclaram os dois no jogo. Qual nota vocês dariam pro Hogwarts Legacy? Eu daria uns 7,5. 7,5. Boa demais. Cara, eu tava pensando nisso com o Mika hoje, inclusive. Eu tava conversando com ele, porque eu joguei um jogo que eu gostei muito esse ano. Que foi o Death Space. E eu ainda acho o Death Space mais jogo que esse jogo, sabia? Então eu daria pro Death Space um 9. E esse jogo eu daria um 8. Eu acho muito bom. Ele tem uns negócios que pegam esses bugs e tal. Mas eu achei um deleite jogar esse jogo. Então eu dou um 8. Eu vou te falar que assim, o jogo tem um negócio. Se você faz a experiência principal do jogo, tipo, todas as storylines, a campanha, e você explora, sei lá, os 30% do mundo aberto. É um jogo melhor do que quando você explora 100%. Sim, concordo. Porque como aquelas coisas que a gente falou. Porque assim, quando você tem a experiência principal do jogo, ele parece ser muito, muito acima do que depois. Porque depois começa a ficar um pouco chato, passando, você continua, entendeu? Então assim, e eu tenho certeza que a maioria das pessoas vai jogar desse jeito que eu tô falando. Tipo, fazer só a parte principal ali. E vão gostar mais por causa disso. Eu dei 8.5 pro Hogwarts Legacy, que eu gostei bastante também. E você é fã também, tem essa. Eu sou, eu gosto muito do Harry Potter. Mas eu vou te contar. Quando eu comecei a jogar, era um 10zão. O começo do jogo é muito bom. Ele vai com tudo e você... Até você pegar a vassoura, é muito bom. Ele é muito conciso, sabe? Tem pouquíssimas falhas. Eu acho que até pegar a vassoura, a única falha pra mim era a porra do inventário. Que toda vez eu vou pegar um item e não posso. Mas tirando... E assim, você não quer deletar o item, né? Você quer vender ele. Então é chatão. Mas tirando isso, era um jogo muito, muito bem feito. Cara, quando eu cheguei naquela sala em Hogwarts, que é a escada que vai subindo, eu fiquei... Nossa Senhora, é muito bem feito. É muito foda. Eu dou 7.5 porque eu não tenho esse fator super fã. Eu vi todos os filmes, eu gosto, mas eu não... Sabe que fã pra mim, cara? Eu imagino o seguinte. É o cara que vai estudar a respeito de Hogwarts. O cara que vê aqui, o Caco, o cara sabe a planta de Hogwarts, essas coisas. Ele gostou do jogo? Acho que sim. Acho que ele falou que tinha gostado. Mas enfim, eu só gosto. Então pra mim, por exemplo, a gente tem um estoque armazenado na sua cabeça de jogos de mundo aberto. Então a gente, consequentemente, vai fazer comparações. Não tem como. Comparação, é. E quando você compara com outros jogos, por exemplo, não é o melhor mundo aberto que você já viu na sua vida, longe de ser. Mas é o mundo aberto que cumpre o papel dele. Sim. Né? O foco é Hogwarts, é claro. É Hogsmeade. O foco são os bruxos e tal. O mundo aberto do Hogwarts Legacy, se você for frio, calculista, você vai ver que ele é bem médio. Bem... É... Tá ali. Mas a proposta do jogo em si é trazer essa atmosfera de bruxo. Isso ela faz bem. Levando em consideração que eu só gosto de Harry Potter e o jogo me apresentou umas paradas legais com uma mecânica pra mim muito importante, a mecânica de combate. Eles apresentaram muito bem. Eu gosto de algumas missões ali paralelas que tem. Só que, por exemplo, vamos pegar o supra sumo de mundo aberto, o Red Dead 2. Você consegue começar a comparar? Não. 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 É loucura. Isso é loucura, sabe? Então não, não é o melhor mundo aberto que a gente já viu. É um combate bem legal, satisfatório e diferente, não porque eles mudaram assim no combate, mas é porque a situação é diferente. A varinha transforma a parada, sabe? O universo de bruxo é diferente. Não tem disso nos jogos, cara. Não existe. O que tem de bruxo aí? Não. Não tem. Não, aí pra não te xingarem... E o Geralt, ele é bruxo, mas é porradeiro, né? É. 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 Mas pra não te xingarem, você falou que o mundo aberto, comparando com o Red Dead, é ridículo. De novo, aquilo é o que a gente já falou, o Red Dead teve anos pra chegar no que ele é, né? Teve o Red Dead 1, que inclusive o GTA, o Red Dead 1 já é melhor que o Robert Slags, hein? Mas eu vou forçar pra me xingarem. Eu vou forçar pra me xingarem. Tem o fator de que a Rockstar é foda pra caralho. É, claro. É que acabou. Os caras são muito bons. A empresa chegar próximo da Rockstar, em questão de ambientação, técnico, é mundo aberto, falando de visual mesmo, falando de funcionalidades, de distribuição de animais. Cara, você vai no Red Dead, você vai num ponto ali e aquele animal realmente estaria lá, sabe? Uma parte mais de deserto, uma parte mais de floresta. Então assim, a Rockstar é muito foda, é o parâmetro que a gente usa esse, porque o mundo aberto é absurdo, não tem como. Mas é, enfim... Quem sabe um dia, eu aposto que chega nesse ano. É, vamos ver. Porque eu achei que a CD Projekt Red era pau a pau, entendeu? Com a Rockstar? É, depois do Witcher 3, eu falei, agora eles vão evoluir e o Cyberpunk vai ser nível GTA. Mas, cara, olha, eu sou muito crítico. Só que, eu acho que as ideias e os conceitos, a CD tem. Só que a execução deles foram... Porca. Porca, sabe? Porque você vê que tem potencial o Cyberpunk. Tem, tem. Pra mim ele seria um jogo... Olha só, pra mim o Cyberpunk, ele seria um jogo médio, sem nenhum bug. Sim, sim. Se ele saísse liso. Isso. Ele seria um jogo medíocre. Concordo. Nada de absurdo que todo mundo tava falando. Só que você olha pra Night City, você fala, cara, isso é foda. É foda. A estrutura da cidade, os becos, como eles construíram uma parada bem Cyberpunk mesmo. E a execução foi porca. É. Se eles tivessem feito aquela mesma cidade, com várias coisas realmente acontecendo, com linhas de história, né? Que você vá pra outro local, ia ser fantástico. É por isso que a gente fica triste quando eles anunciam que eles desistiram do jogo. Desistiram do jogo. Porque a gente queria que eles continuassem aprimorando esse jogo pra ele ser bonzão. Ele nunca foi. O Thiago César mandou 10 reais aqui e falou, descobri depois de ter zerado que dá pra manter as roupas invisíveis. Então ele deve ter ficado que nem um palhaço até o final. Inclusive, se você anda de pijama, que dá, né? Dá, tem os pijaminhas. Os personagens que passam por você comentam. Ah, é? Eles falam, você tá de pijama? É. Eu fiquei de pijama. É? Eu coloquei cabeça de abóbora, pijama branco e roupão. Passa pelo Sebastian, esses principais, eles comentam. É, isso é legal também, né? Que os NPCs principais estão ali, né? Eles encontram eles ali, isso é legal. Foi o Hogwarts. Bom, galera, vamos então pra... Ah, vamos falar uma coisa que a gente esqueceu. As aulas. Uhum. Que realmente eu acho que é uma falha desse jogo. Que, assim, no começo as aulas são mais legais. Depois você entra, aí tem umas cutscenes sem fala. É, só tem cutscenes sem fala. Se você fazer umas coisas e acabou a aula. Você queria que fosse meio que nem o bule. É, tipo bule, né? Isso é legal. Que vocês fizessem as coisas nas aulas, entendeu? As covinhas e tal, né? Então, tipo, porque no Harry Potter você vê, tipo assim, ah, eles estão aprendendo levo e ouça. Aí todos eles estão tentando levo e ouça. Aí a Hermione vai lá e impressiona todo mundo. Você podia ser esse. É, o Nuno que vai lá e impressiona. O que tem é aquela desculpa, né? Do minigame. Minigame. Daquele bagulho que você tem que ir lá fazendo o movimento. É. Pra isso aí, ó. Eu aprendi. Pois é. Você faz uma vez. E você errou isso alguma vez? Claro que não. Não, né? Quer dizer, é muito fácil. Mas eu nunca falaria também. Ah, tá. Ótimo.